O circuito Audiomet Cup está de regresso para a edição de 2011. Ao todo são 5 regatas em 4 países diferentes, com a primeira prova a ser disputada na Baía de Cascais. O Audiomet Cup é um circuito de regatas internacional que junta as melhores equipas do mundo, os melhores barcos, duas classes diferentes, mas em cada uma das classes o que importa é os volejadores. Os barcos são quase iguais entre si. Passa por Portugal, Espanha, França, Itália e este ano começou aqui em Portugal. Foi aqui que todos começaram a disputar as regatas, o campeonato, a ver depois de 6 meses de estaleira o que é que tinha resultado melhor. Há regatas todos os dias a partir da 1 da tarde. As pessoas podem vir assistir às regatas em direto, sempre nos ecrãs do Open Village, que dá para se começarem a habituar também a ver quem é que ganha e quem é que não ganha, porque na vela às vezes é um bocadinho difícil de seguir, porque se olha só lá para o mar e se vê as velas pequeninas lá fora. Vamos ter uma regata costeira, portanto, uma das classes vai até Lisboa, a outra classe fica aqui perto na Baía de Cascais e ambas as classes vão acabar a regata na Baía mesmo, a entrada aqui da Baía de Cascais. O Aldi Met Cup é no Mediterrâneo, nós já não estamos aqui no Mediterrâneo, portanto, em uma questão até logística, é mais fácil começarmos aqui e irmos descendo. Mas Cascais é, sem dúvida, um dos melhores campos de regata do mundo e, obviamente, que as equipas, o ano passado já cá estivemos e adoraram. Foi um dos campeonatos em que se fez mais regatas durante a época toda e é pelas condições de mar, pelas infraestruturas que a Marina e que a Baía nos proporcionam, portanto, é, sem dúvida, um local de eleição. Para além das regatas, nós temos aqui, nesta zona do Open Village, várias animações, algumas mais dedicadas às crianças que podem ver. Portanto, temos insufláveis, temos piscina, onde os membros podem brincar com os barcos, temos regatas telecomandadas. Também temos, depois, ali, simuladores da Playstation, portanto, simuladores da Audi. Temos também o Grindr, que é como se as pessoas estivessem a içar as velas nos barcos. Temos várias animações. Também temos uma parte mais musical, onde vamos ter concertos, vamos ter concertos e DJs. Vamos ter Jazz of Hour, que é uma jovem banda aqui de Cascais. Por exemplo, vamos ter o som do LOL e o Franky Chaves, com os DJs no Eurofitness, para animar também. A animação, que também é muito importante, porque acaba por trazer mais pessoas ao evento, e acaba por também dar aqui um outro ambiente, aqui à zona da Marina. Começaram as regatas há, sensivelmente, 10 minutos. Pronto, as pessoas podem estar aqui. Neste momento estão mais crianças. Chegam aqui, têm os comentários. Conseguem também, com o Virtual Live, perceber quem é que está em primeiro. A entrada é livre, gratuita. Abre sempre, todos os dias, às 11 da manhã. As regatas, depois, iniciam-se normalmente à uma. E depois, esta zona aqui, fecha sempre, volta entre as 9 e as 2 da manhã. O troféu de Cascais do Audiomet Cup continua até o dia 22 de Maio. Além do Open Village, onde podes vir divertir, assistir a espetáculos e concertos, podes também sair e assistir às regatas no mar, dentro da embarcação, estou para ver, da Câmara Municipal de Cascais. Para tal, basta vires até ao Open Village e procurares o sinal que Cascais Ativo é desporto para todos e inscreveres-te de forma gratuita.